Pula-pula, escorregador gigante, algodão doce, maquiagem e até um passeio com óculos 3D. Na escola municipal Maria Tereza Rodrigues, que fica no bairro Santa Emília, uma ação da concessionária Águas Guariroba fez o dia das crianças começar um pouco mais cedo. Aqui no bairro não tem um barquinho, não tem coisa para as crianças brincar, então está sendo muito bom. O que você está achando das brincadeiras aqui tudo? Muito legal. Qual que você gostou mais? O evento é do dia das crianças, mas quem ganha mesmo são os adultos. Enquanto os pequenos se divertem por aqui, os pais estão logo ali negociando para se inscreverem na tarifa social. Nesse mês nós queremos fazer o dia das crianças, pensando justamente que está chegando essa data, né? E também para beneficiar essa população, porque tem bastante criança aqui nesse bairro. Então a gente quis juntar o útil ao agradável. Nós fazemos as divulgações sempre na rede social da Águas, que é arroba Águas Guariroba, mas nós reforçamos com o carro de som, com a completagem. A gente faz de tudo para que todo mundo tenha acesso a essa informação e possa participar com a gente. É claro que com a oportunidade, os pais e mães dos pequenos aproveitaram. Estou achando ótimo estar vindo aqui no bairro, né? Para a gente proporcionar para os bairros, né? Para vir, para a gente fazer nosso atendimento aqui da Águas Guariroba. Estou aproveitando também. O programa Tarifa Social oferece até 50% de desconto na conta de água. E quem perdeu a ação ou não mora no Santa Emília, ainda pode fazer o pedido para conseguir pagar um pouco menos no final do mês. Basta ir em qualquer loja de atendimento, tá? Munido de RGCPF, a conta de água, de luz e algum comprovante de renda. E aí, através dessa documentação, o atendente vai fazer todo o preenchimento lá certinho. E no mês seguinte já vai chegar o desconto na casa dele. E aí, através da água, de luz e algum comprovante de renda.